Orientação da Criança, capítulo 75 Guiando as Crianças a Cristo Quão cedo podem as crianças tornar-se cristãs? Na infância, o Espírito é facilmente impressionado e amoldado, e é então que os meninos e meninas devem ser ensinados a amar e honrar a Deus. Deus quer que toda criança de terra e idade seja seu filho, adotado em sua família. Ainda que de pouca idade, os jovens podem ser membros da família da fé e ter uma experiência preciosíssima. Podem ter coração terno e pronto a receber impressões que sejam duradouras. Podem dilatar o coração na confiança e amor a Jesus e viver para o Salvador. Cristo fará deles pequenos missionários. Todo o curso de seu pensamento pode ser mudado, de modo que o pecado não se mostre como coisa que deva ser fruída, antes evitada e odiada. Idade sem consequência A eminente teólogo perguntou-se certa vez que idade devia ter uma criança antes que houvesse razoável esperança de se tornar cristã. A idade nada tem com isso, foi a resposta. O amor a Jesus, a confiança, o descanso, a segurança, são todas qualidades que estão de acordo com a natureza da criança. Logo que uma criança pode amar a mãe e nela confiar, então pode amar a Jesus e nele confiar, como sendo amigo de sua mãe. Jesus será seu amigo, amado e honrado. Em vista da verdadeira declaração precedente, os pais poderão ser cuidadosos demais em apresentar preceito e exemplo àqueles pequeninos olhos vigilantes e sentidos vivos? Nossa religião deve tornar-se prática, tanto é necessária em nossos lares como na casa de culto. Coisa alguma deve haver fria, severa e repelente em nosso procedimento. Antes, devemos mostrar pela bondade e simpatia que possuímos coração aquecido, amante. Jesus deve ser honrado como hóspede no círculo familiar. Devemos conversar com Ele, a Ele levar todos os nossos fardos e falar sobre o Seu amor, Sua graça e a perfeição de Seu caráter. Que lição pode ser dada diariamente pelos pais piedosos sobre levar todas as dificuldades a Jesus? Aquele que leva os fardos em vez de se irritarem e xingarem devido aos cuidados e perplexidades que não podem evitar. O espírito dos pequeninos pode ser ensinado a se voltar para Jesus como a flor volve para o sol as pétalas que se entreabrem. O amor de Deus em cada lição. A primeira lição que se deve ensinar à criança é a de que Deus é seu Pai. Essa lição lhe deve ser dada nos seus mais tenros anos. Os pais devem reconhecer que são responsáveis perante Deus quanto a fazerem seus filhos familiarizarem-se com seu Pai Celestial. Em cada lição deve ser ensinado que Deus é amor. Os pais e mães devem ensinar ao bebê, à criança e ao jovem o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Cristo deve estar associado a todas as lições dadas às crianças. Desde os mais tenros anos da criança, deve-se fazer com que esta se familiarize com as coisas de Deus. Com palavras simples, fale a mãe acerca da vida de Cristo na Terra. E, mais do que isso, aplique em sua vida diária os ensinos do Salvador. Mostre ao filho, por seu próprio exemplo, que esta vida é um preparo para a vida vindoura, um período concedido aos seres humanos no qual possam formar caráter que lhes garanta a entrada na cidade de Deus. Mais do que uma observação casual. Muito, muito pouca atenção tem sido dada às nossas crianças e jovens e eles deixaram de desenvolver-se como deviam na vida cristã. Por isso, os membros da igreja não os têm considerado com ternura e simpatia, desejosos de que avançassem na vida divina. O Senhor não é glorificado quando as crianças são negligenciadas e passadas por alto. Elas necessitam mais do que um preparo casual, mais do que uma ocasional palavra de animação. Precisam de trabalho diligente, cuidadoso, apoiado pela oração. O coração pleno de amor e simpatia alcançará o coração dos jovens aparentemente descuidados e sem esperança. Educai estas crianças para mim. Os pais devem procurar compreender o fato de que lhes cumpre educar os filhos para as cortes de Deus. Ao lhes serem confiados os filhos, é como se Cristo lhes colocasse nos braços e dissesse, Educai estas crianças para mim, para que possam brilhar nas cortes de Deus. Um dos primeiros sons que lhes deve atrair a atenção é o nome de Jesus. E em seus mais tenros anos devem ser levados ao banquinho de oração. Sua mente deve estar cheia de histórias da vida do Senhor e sua imaginação deve ser encorajada a pintar as glórias do mundo vindouro. Uma experiência cristã na infância Ensinai vossos filhos a se prepararem para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Ajudai-os a cumprir o propósito de Deus para com eles. Seja tal vosso preparo que os ajude a ser uma honra àquele que morreu para lhes assegurar a vida eterna no reino de Deus. Ensinai-lhes a corresponder ao convite. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão e irmã, tendes uma obra especial a fazer no preparo de vossos filhos. Enquanto são novos, seu coração e espírito são muito susceptíveis às impressões corretas. Ensinai-lhes que tem uma parte individual a realizar e uma experiência cristã a alcançar mesmo em sua meninice. A menos que os pais tornem o primeiro negócio de sua vida, guiar os pés dos filhos nas veredas da justiça, desde os seus mais tenros anos, o caminho errado será escolhido antes que o direito. A obediência voluntária é prova de conversão. Não ensinaremos aos nossos filhos que a obediência voluntária à vontade de Deus prova se os que pretendem ser cristãos são de fato cristãos? A lei de Deus deve ser o meio de educação na família. Os pais estão sob a solene obrigação de andar em todos os caminhos de Deus, dando aos filhos um exemplo da mais estrita integridade. A lei de Deus é o fundamento de toda a reforma duradoura. Devemos apresentar ao mundo, de maneira clara e distinta, a necessidade da obediência à sua lei. O grande movimento reformatório deve começar no lar. A obediência à lei de Deus é o grande incentivo à operosidade, economia, veracidade e o trato justo entre um homem e outro. Ensinai-lhes que tem um homem de Deus Deveis ensinar-lhes a formar caráter à semelhança divina para que Cristo possa se revelar a eles. Ele está desejoso de se revelar às crianças. Sabemo-lo pela história de José, de Samuel, de Daniel e seus companheiros. Não podemos ver pelo relatório de sua vida o que Deus espera das crianças e jovens? Os pais estão na obrigação para com Deus de apresentar os filhos preparados em terra e idade para receberem inteligente conhecimento do que compreende ser um seguidor de Jesus Cristo. Testemunho de uma criança convertida A religião ajuda as crianças a estudar melhor e fazer trabalho mais fiel. Uma menina de 12 anos dava com simplicidade a prova de que era cristã. Eu não gostava de estudar, mas de brincar. Era preguiçosa na escola e muitas vezes não sabia minhas lições. Agora, para agradar a Deus, aprendo bem cada lição. Quando os professores não me observavam, era peralta e fazia travessuras para entreter as outras crianças. Agora desejo agradar a Deus, comportando-me bem e observando os regulamentos escolares. Era egoísta em casa e não gostava de dar recados. Aborrecia-me quando mamãe me chamava de meus brinquedos para ajudá-la no trabalho. Agora tenho verdadeira alegria em auxiliar mamãe de qualquer modo e mostrar-lhe que eu a amo. Cuidado com a demora na conversão. Pais, deveis começar a disciplinar o espírito de vossos filhos enquanto bem-terros, visando que venham a ser cristãos. Acatelaivos, não os embaleis para adormecerem à beira do abismo da destruição, com a errônea ideia de que não têm idade suficiente para serem responsáveis para se arrependerem de seus pecados e professarem a Cristo. As crianças de oito, dez ou doze anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Não ensineis vossos filhos com referência a um tempo futuro em que eles terão idade bastante para se arrependerem e crerem na verdade. Caso sejam devidamente instruídas, crianças bem-terros podem ter ideias corretas quanto a seu estado de pecadores e ao caminho da salvação por meio de Cristo. Minha mente foi dirigida às muitas preciosas promessas registradas para aqueles que cedo buscam ao Salvador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. O grande pastor de Israel está a dizer ainda, deixai vir a mim os pequeninos e namos empeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ensinai a vossos filhos que a mocidade é o melhor tempo de buscar ao Senhor. Diretamente da infância à juventude Consentir que uma criança siga seus impulsos naturais é permitir de deteriorar-se e tornar-se especializada no mal. Os resultados de uma educação errada começam a revelar-se na meninice. Cedo, na terra-juventude, desenvolve-se um temperamento egoísta e ao alcançar o jovem a varonilidade cresce no pecado. Um testemunho contínuo contra a negligência paterna é dado pelos filhos a quem se permitiu seguir o curso de sua própria escolha. Tal rumo descendente só pode ser evitado cercando-os das influências que anulem o mal. Da infância à juventude e da juventude à varonilidade, a criança deve estar sob influências para o bem. Fortalecer as crianças para as provas futuras Pais, fazeis a vós mesmos a solene pergunta. Temos educado nossos filhos a ceder à autoridade paterna, preparando-os assim para obedecer a Deus, amá-lo, ter a sua lei como guia supremo da conduta e da vida? Temos-los educado para serem missionários em favor de Cristo, para saírem fazendo o bem? Pais, crentes, vossos filhos terão de travar decisivas batalhas pelo Senhor no dia do conflito. E enquanto conseguem vitórias para o príncipe da paz, podem estar alcançando triunfos para si mesmos. Mas se não têm sido criados no temor do Senhor, se nenhum conhecimento têm de Cristo nenhuma ligação com o céu, não terão nenhum poder moral e cederão aos potentados terrenos que pretendem exaltar-se a si mesmos acima do Deus do céu, estabelecendo um falso sábado para tomar o lugar do sábado de Jeová.